Vamos lá? Como que eu posso te ajudar? Onde eu vou voltar? O que você parou? Como você continuou? Onde você foi? E conta aí toda a sua jornada pra eu poder te ajudar cada vez mais. Tá. Eu tenho uma cachorrinha, é uma Shiba Inu, a Suri. Tá. Ela tem sete anos. E desde o dia... Acho que depois de um ano, ela só fez as necessidades fora de casa. Tá. Durante os passeios. Na verdade, aqui são duas questões que eu quero conversar com você. Uma delas é essa. E a outra é o medo excessivo que ela sempre teve desde que ela chegou. Então, com a relação às necessidades, o que aconteceu? A gente entrou em reforma aqui no apartamento. E ela ficou um mês na casa da minha sogra, que tem gramado, é uma casa grande e tudo mais. Aí ela ignorou o tapetinho e só fazia no gramado. Então, quando ela voltou, ela ficava segurando. E eu, desesperada como sou, eu não aguentava e saia com ela na rua. Então, ela acabou acostumando a fazer só na rua. E aí, você sai com ela quantas vezes? Três vezes por dia. De manhã, tarde e noite. Tá. E aí, comecei a ver que isso não estava muito legal, que eu precisava mudar e tentei pesquisar. Antes de te conhecer, eu pesquisei na internet dicas. Aí, uma das dicas, que eu acho que até, eu queria saber se eu acabei reforçando o contrário, fazendo isso. Que, no caso, era sobre, eu passeava com ela na rua, só que eu tinha que não deixar ela ficar farejando, parando nos locais. Então, eu teria que andar a passos rápidos e ir até um local que eu determinasse que seria o local que ela poderia se aliviar. E aí, eu falava comando livre. Tá. E aí, nesse comando livre, ela ia cheirar a grama e tal e ia fazer xixi. E aí, quando ela fizesse o xixi, eu teria que falar xixi e dar uma recompensa pra ela. Aí, eu fiz isso, mas claro que não funcionou. Aí, eu fiquei com medo, pensando, poxa, agora será que eu piorei a situação? Porque agora ela vai achar que, realmente, só pode fazer xixi ali e cocô ali, né? E eu não sei, aí eu tentei falar... Vamos lá, pra gente já ir, né, meio que por partes. Vamos pegar essa primeira parte sobre essa dica. Se a gente for ver, não tá de tão errado, tá? O problema é que o que você vai reforçar, ou a associação, o condicionamento que você vai criar, é de, tipo, fazer xixi ali. Tudo tá muito ligado ao ambiente. Então, se a gente ensina pro cachorro a necessidade ou, sei lá, qualquer outro ensinamento pro cão naquele ambiente, a gente precisa generalizar pros outros ambientes. É como se a gente ensinasse o senta. Se eu falar pro cachorro que ele tem que sentar só na sala, ele vai sentar só na sala. E aí, quando eu pedir em outro lugar, ele vai falar, mas aqui não é a sala. Eu preciso sentar? Então, ele não teve a generalização de todos os ambientes. Pra tudo que a gente vai fazer com o cachorro, a gente marca o ambiente e depois a gente generaliza. Assim como o xixi. Então, o que você tá falando pra ela e o que tá sendo marcado na cabeça dela é, eu preciso fazer xixi. Na grama. Aí, ela foi pra casa da sua sogra. Aí, ela... Ah, eu nunca passei por um processo de ensino. E quando eu passei por esse processo de ensino, tinha grama. Então, bingo, grama de novo. E tá sempre... A marcação tá sempre grama. Grama, grama, grama. E aí, quando você põe o tapete, ela fala... Isso não é grama. E aí, a segunda etapa. Isso não é grama, eu vou segurar. Porque se eu errar, pode acontecer alguma coisa. E aí, quando ela segura, você fala... Vamos pra grama? Aí, ela... Ah, ufa! Grama de novo. É. Tá? Então, só pra gente... A dica... Então, é bem legal pra gente falar... Ah, peguei uma dica. A gente tem que contextualizar e entender aquela dica. Até as mesmas dicas que eu solto. Eu solto dicas. Diariamente, constantemente. Mas eu solto com uma intenção. Confundir. Por que que eu solto com uma intenção? Eu não preciso... Eu não preciso ficar tentando falar pras pessoas... Ai... Ai, pelo amor de Deus. Eu solto com a intenção de confundir. Por que que eu solto com a intenção de confundir? Pra pessoa comprar o meu produto. Eu vivo disso. Se eu emprego... É tipo pão francês, padaria. Sabe? Se o padeiro faz o pão e ele dá o pão pra todo mundo, ele vai vender o quê? Então, as minhas dicas, intencionalmente, elas são pra confundir as pessoas. Até porque a gente não tem contexto. Agora, você pegou a dica. Você me abriu um contexto, eu te dou um passo a passo. Tchau. Tchau. Tchau.